Evangelho de Lucas capítulo 21 versículo 32 diz assim Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar Amém Pode sentar queridos, em nome de Jesus Amados irmãos, esse texto é um texto de uma interpretação tanto quanto complicada Mas isso se dá por conta da complexidade do sermão chamado escatológico Porque o sermão escatológico está registrado em três evangelhos Mateus 24, 25, Lucas ou Marcos 13, Lucas 21 E se você não analisar o sermão por completo Você vai achar que tudo que Jesus está falando É para aquele tempo Já outros por não analisar de uma forma completa, sem um viés de nome nacional Acha que tudo que Jesus está falando Aponta para mil anos, dois, três mil, dois mil anos depois E quando na verdade no sermão escatológico Todo o sermão é desenvolvido irmãos Trazendo assuntos Para o momento presente daquela igreja Para um futuro Que seria no ano 70 até 1948 E para um futuro ainda mais distante Que é esse que nós estamos vivendo agora Até Cristo voltar E por isso que quando se lê Esse texto Que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça Algumas pessoas que embora dizem Dizem Que a gente interpreta no sentido literal E eles tem revelação e interpretam no sentido alegórico Todavia, Auricelio, é interessante que esse versículo eles interpretam de forma literal E o restante de forma alegórica Não é interessante isso? Quando você desconstrói toda uma doutrina Que está construída Que está firmada no que Cristo e os apóstolos falaram Dizendo que não Que é tudo alegórico Porque os crentes interpretam tudo no pé da letra Aí quando chega nesse versículo Que não passará essa geração Interpreta ao pé da letra E diz que é para aquela geração Daquele tempo Então Cristo Nós vamos prestar atenção Nós não vamos desbulhar esse negócio aqui hoje Todo direitinho não Vamos passar assim Meio que por cima Para poder desbulhar isso aqui direitinho Nós precisamos de uma sequência Uma série De mensagens Tá? Umas cinco mensagens mais ou menos Para poder analisar direitinho Mas eu quero trazer uma visão panorâmica aqui Desse sermão escatológico de Jesus Se você prestar bem atenção Em Lucas capítulo 21 Do verso 5 Até o verso número 10 Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus Olhando para o templo Aquelas construções maravilhosas E Jesus desperta a curiosidade deles Quando Jesus diz para eles Olha Vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra Que não seja derribada E aí Os discípulos vão Desperta a curiosidade deles Quer dizer que Jesus Que o templo vai ser destruído de novo? O templo nem terminou de ser reformado ainda Ainda está em reforma A reforma só terminou no ano 68 O templo ainda está em reforma ainda Só já está dizendo que ele vai ser destruído Não vai ficar pedra sobre pedra? E Jesus começa a explicar E começa a mostrar sinais Só que se você for em Marcos 13 Em Mateus 24 e 25 Você vai ver que a pergunta dos apóstolos Não foi apenas Dizem-nos quando serão essas coisas Não foi direcionada apenas A destruição do templo Mas eles fazem Uma pergunta Dupla Tripla aliás Em Mateus ele diz Quando serão essas coisas? Ou seja, quando que o tempo vai ser destruído? Quando será o fim do mundo? E quando será a tua vinda? E o sermão escatológico Jesus ministrou Foi exatamente para trazer Essas três respostas Então Jesus começa dizendo Muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo O tempo está próximo Não vá portanto após eles Quando ouvir de guerra Sedições Não vos assusteis Porque é necessário que isso aconteça primeiro Mas o fim não será logo E lhes diz Levanta-se a nação contra nação E reino contra reino E haverá sinais Em vários lugares E grandes terremotos E fomes E pestilências E haverá também Grandes coisas espantosas E grandes sinais no céu Então se nós parássemos bem aqui A gente ia achar Que Jesus estava falando Que era para eles Naquele momento Mas olha o que diz O versículo 12 Mas antes dessas coisas Que eu falei para vocês Que vai surgir Muitos falsos cristos Que vai surgir Falsos profetas Que vai surgir Grandes sinais Que esses sinais No sol, na lua, na estrela Pertilências e guerra Essas coisas Antes dessas coisas acontecer Primeiro Vão lançar a mão de vocês Agora Jesus Ele interrompe os sinais Que aponta para o fim No verso 11 E no verso 12 Ele começa a falar Para os apóstolos Sinais Agora sim Para aquele momento Ele vai retomar Os sinais do fim Só lá no verso 25 Então aqui Jesus Ele para de falar Do que vai acontecer No fim E foca Do que vai acontecer Com aquela igreja Com aqueles crentes Daquela geração E o que vai acontecer Com aqueles crentes Daquela geração No verso No verso de número 12 Mas antes de todas essas coisas Lançaram mão de vós Perseguiram vocês Entregando-vos Às sinagogas E às prisões E conduzindo-vos À presença dos reis Dos governadores Por amor do meu nome E vos acontecerá isso Para testemunho Coloque no coração De vocês Não premeditar Como a vez de responder Porque eu vos darei Boca e sabedoria Que não poderão resistir Nem contradizer Todos Quanto se vos opuserem E até pelos pais E irmãos E parentes E amigos Sereis entregues Mataram alguns de vós E de todos Sereis odiados Por causa do meu nome Mas não perecerá O único fio Da vossa cabeça Na vossa paciência Possuirá o reino A sua alma Então observe Querido Que do verso De número 12 Até o verso De número 19 Jesus está falando De uma grande Perseguição Está claro ou não está? Sim ou não? Está claro Jesus está falando De uma perseguição Para aquela igreja E essa perseguição Aconteceu pastor? Porque uma parte Da escatologia futurista Que diz que tudo Ainda vai acontecer Aponta isso aqui Só para uma grande tribulação Que vai vir Lá na frente Mas não Jesus está sendo claro Jesus está falando De uma grande tribulação Que aquela igreja Vai passar Que eles vão lançar A mão deles Os pais Os parentes Vão entregar eles E isso já aconteceu Irmão Isso aconteceu Sim Depois que Cristo morreu Os apóstolos Ficaram acomodados A igreja ficou acomodada Ali na Judéia Foi preciso que Estevão Fosse apedrejado Que Estevão Era um cristão De fala grega Foi preciso que Estevão Fosse apedrejado E começaram a perseguir Os cristãos de fala grega Os cristãos helenistas Tanto é que os apóstolos Ficaram em Jerusalém Só os outros Que se dispersaram E começaram a perseguir A igreja Os próprios judeus Começaram a perseguir A igreja Naquele momento E os judeus Começaram a perseguir Os líderes judeus Começaram a perseguir Começaram O próprio Paulo Entra em residência Ele vai na raiz Assim atos Entra em residências E muitos outros Entra na residência Procurando os cristãos Cadê ele? Você é parente dele? Entrega ele A Bíblia diz que eles Forçava eles Levava eles presos Fazia eles blasfemarem Contra o nome do Senhor Isso aconteceu Isso se cumpriu Eles foram perseguidos Levados em prisões Mortos Assassinados Torturados E depois Queridos Depois Além da grande Perseguição Que eles sofreram Por meio Dos líderes judeus Eles passaram também No ano No ano 64 No ano 64 A sofreram A perseguição também Por parte agora Também do Império Romano Do ano 33 Ao ano 64 Perseguição Parte dos judeus Do ano 64 Em diante Perseguição Por parte Do Império Romano E infelizmente Essa perseguição Por parte do Império Romano Ela durou Até o ano 313 Quando veio O edito de tolerância De galera No ano 325 Aí sim A igreja foi reconhecida Como uma igreja Legal Em 308 Por Constantino E em 381 Foi reconhecido Como religião oficial Do Império Romano Mas a perseguição A igreja Essa perseguição Do verso 12 Até o verso 19 Era para aquele momento Observe que do verso De número 5 Até o verso Número 11 Ele deu alguns sinais Mas ele interrompeu Os sinais Que ele estava dando Do futuro Ele volta Para o presente Aí agora Ele entra Numa sequência Ele mostra os sinais Do presente Que a igreja Vai ser perseguida Agora ele entra Agora ele entra Na questão Do ano 70 Da destruição De Jerusalém Olha lá No verso Número 20 Quando vir De Jerusalém Cercada De exércitos Sabeia então Que é chegada A sua desolação Então os que estiver Na Judéia Que fujam Para os montes Os que estiverem No meio da cidade Que saiam Os que estiverem Nos campos Que não entrem Na cidade Porque dias de vingança São estes Para se cumprir Todas as coisas Que estão escritas Mas ai das grávidas Das que criaram Naqueles dias Porque haverá Grande aflição Na terra E irá sobre este povo E cairão ao fio de espada E para todas as nações Serão levados Cativos E Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que o tempo Dos gentios Se completem Preste atenção Agora ele falou Da perseguição Que a igreja sofrer Em seguida Ele vai um pouco Mais adiante No tempo No futuro E ele fala Que Jerusalém Será cercada Quando vocês Virem Jerusalém Cercada Pode ter certeza Que não vai ter Livramento para ela Ela vai ser destruída Ai sim é hora Do tempo ser destruído Ai sim é hora Da cidade ser tomada E os gentios Vão dominar Sobre ela Durante um tempo Está dito ai ou não está? Caíram ao fio Verso 24 Caíram ao fio Da espada E para muitas nações Serão levados Cativos Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que o tempo Dos gentios Se completa Ou seja Jerusalém A cidade santa Vai ser dominada Por um povo gentil Por um determinado tempo Até que esse tempo Se complete Então observe Essa parte de Jerusalém Rodeada De exércitos Isso aconteceu No final do ano 68 O ano 69 Quando Quando o general Vespasiano Com seu filho Com seu filho Com seu filho Tito Avançaram Com suas tropas Nero morreu Vespasiano Teve que voltar Para Roma Para assumir o império Tito O filho dele Fica lá Eles passam ali Aproximadamente Irmãos Aproximadamente Um historiador Diz uma coisa Outro diz outra Mas eles Aproximadamente Quase três anos Rodeando a cidade Muito tempo Muito tempo Uns vão dizer menos Outros vão dizer Três anos Então vamos dizer Que foi de um ano A três anos Eles ficam rodeando a cidade Não entra ninguém Não sai ninguém Os cristãos Que já foram perseguidos Que não podiam mais Estar em Jerusalém Já estão lá Espalhados Em algum lugar E Jerusalém Está rodeada Não entra comida Não sai comida O mantimento Se acaba Flávio José Que historiador Contemporâneo Que viu tudo isso Escreveu No livro História dos Hebreus Ele narra Que dentro da cidade O pão havia se acabado Mães matavam Seus filhos Para comer cozido Isso era normal Aconteceu no tempo de guerra Quando se via Uma casa Com a porta fechada Entrava na casa Ali tem comida Porta está fechada Porque tem comida Entrava na casa Pegava a mulher Comendo Arrastava pelo cabelo Se pegasse o senhor idoso Batia no senhor idoso Pais tomavam a comida Dos filhos O filho tomava a comida Dos pais Era um desespero só Meu irmão Por sobrevivência Até que a fome Se alertou De uma forma Dominou de uma forma Que os soldados Enfraqueceram Soldados acordados De dia De noite Trocando vigília E os soldados romanos lá Até que no eterno momento Vespasiano Vem com reforço Envia reforço Para chegar Para se unir As tropas de Tito Que já está lá E ali eles conseguem Invadir a cidade Entram na cidade Meu irmão E matam Matam Porque eles estão Com ódio Soldados romanos Estão com ódio De passar tantos meses Fora de casa E isso aconteceu Por conta De uma rebelião Que alguns historiadores Dizem Irmão Que foi aquele Barrabás Que liderou Começaram a matar Soldados romanos Soldados romanos E conseguiu juntar Um grupo de pessoas Expulsar os soldados romanos Matar outros E dominar a cidade E agora as tropas romanas Matam homens Mulheres Crianças E os outros Que sobram Como ele disse aqui Morreram ao fio da espada E para todas as nações Eram levados cativos Se espalharam Por várias nações Do mundo Para não ficar lá Para não morrer Anos 70 Mas observe um detalhe Querido Isso aconteceu De fato No ano 70 Todo mundo aqui Sabe disso Mas observe um detalhe Ele dá um detalhe aqui Que faz toda a diferença O detalhe Que ele dá no verso 12 Jerusalém No final do verso 12 Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que o tempo Dos gentios Se complete Ou seja Os gentios Que eram os romanos Que entraram na cidade Tomaram Dominaram Os judeus Perderam o controle Da sua nação Perderam o domínio Da sua nação Estão espalhados Por muitas partes Do mundo O império romano Rui Cai Mas outros Sistema político Vão surgindo E vão dominando Aquela nação Chega Primeira guerra mundial Segunda guerra mundial Hitler Coloca em seu coração O diabo coloca no coração De Hitler Para eliminar com os judeus Olha a grande tribulação Ele diz que não haveria outro Nunca houve um igual Nem haveria outro igual Para os judeus Hitler Persegue os judeus Seis milhões de judeus São mortos Ele quer exterminar Com a raça Mas em 1948 Uma guerra Chamada de A guerra dos seis dias Soldados israelitas Com pequeno número Reduzidíssimos Pequeno número Impossível de vencer Aquela guerra Eles conseguem vencer a guerra E assumem 1948 47 Assumem o poder Da sua cidade amada Olha o tempo do gentil Até que tempo durou Do ano 70 Até 1948 Somente em maio De 1948 Foi que a organização Das nações unidas A ONU Reconheceu novamente O estado judaico Quase dois mil anos Presta atenção Do que o texto está falando Antes você pegar Não passará Essa geração Sem tudo isso Mas que geração? Você tem que ler O sermão completo Você tem que ler O sermão inteiro Essa geração Vamos levar no pé da letra Aquela geração Naquele momento Sim E o resto dos sinais Que ele está dando aqui Não vale? Observe que ele está dando sinais Irmãos Para o futuro Tem sinal aqui No verso número 24 Para 1948 Até que o tempo Do gentil se completa Desde o ano 70 Até 1948 Foi o tempo Do gentil Aí sim Jesus agora retoma Preste atenção Ele retoma novamente Os sinais Que ele havia dado Do fim Tempo do gentil Se completou em Jerusalém Jerusalém Voltou a ser estado Reconhecido E agora sim Verso 25 E haverá sinais No sol E na lua E nas estrelas E na terra Angústia das nações Em perplexidade Pelo bramido do mar E das ondas Homens desmaiando De terror Na expectação Das coisas Que sobreviviram ao mundo Porquanto Os poderes do céu Serão abalados Se você pegar Esse verso 25 Verso 26 E voltar lá Acabamos de ler E volta lá Para o verso De número 11 Olha só Verso 11 e 12 Haverá sinais Haverá em vários lugares Grandes terremotos Fome Pestilência E coisas espantosas E grandes sinais No céu Mas antes Dessas coisas Antes disso aqui Acontecer Desses sinais No céu Terremotos Pestes Primeiro vai acontecer Os sinais Contra a igreja Daquele tempo Contra Jerusalém No ano 70 Depois Observe Que no verso 25 Ele retoma Os sinais Do céu Está entendendo? Depois no verso 25 Ele retoma Haverá sinais No sol Liga o verso 25 Com o verso 11 Vamos ler o verso 11 E depois vamos ao verso 25 Haverá Em vários lugares Grandes terremotos E fomes E pestilência E haverá também Coisas espantosas E grandes sinais No céu Vai para o verso 11 agora E haverá grandes E haverá sinais No sol Na lua Nas estrelas E na terra Angústia das nações E perplexidade Pelo bramido Do mar e das ondas Observou que ele está Continuando agora O que ele parou Lá no verso 11 Ele interrompeu O verso 11 Para falar logo Para a igreja O que ia acontecer Com eles naquele tempo E com Jerusalém No ano 70 Agora ele retoma O sinal do fim E ele fala Que nós íamos ver Sinal no sol Na lua Nas estrelas Na terra Angústia das nações E perplexidade Pelo bramido Do mar e das ondas Coisas Que nós temos visto Acontecer Desde 1948 Para cá O maior Terremoto De toda a história Da humanidade Na China Onde morreu 950 mil pessoas Nesse terremoto Foi de 1948 Para cá Os maiores Tsunamis Tsunamis Aquele tsunami Na Indonésia Que dizem Que matou 300 mil pessoas Mas pessoas De lá Dizem que não Que é mentira Que matou Mais de um milhão 300 mil Foi só para amenizar Aí eu já não sei Aí já é É Aí não posso dizer Não posso dizer nada Eu posso dizer O que a mídia Falou Que foi 300 mil Isso aí Todo mundo sabe Mas pessoas De lá Disseram Que não Foi mais de um milhão De pessoas Que morreu Naquele tsunami Os maiores terremotos Os maiores tsunamis Os maiores sinais No sol Na lua Nas estrelas No céu Irmão Nós temos visto De 1948 Para cá Registrado Por satélites Registrados Pela tecnologia Sempre aconteceu Sempre Mas não Nas proporções E com a frequência E com a grandeza Do que tem acontecido Agora E um detalhe importante Sempre aconteceu Mas ninguém dava conta E hoje Todo mundo dá conta De quando acontecem Essas coisas Ante ontem Eu estava olhando Um jornal Uma região Dos Estados Unidos Ia ser atingida Por um furacão De hoje para amanhã E eles já estavam Esvaziando a cidade Isso para nós É sinais Antes dava para saber Disso Não dava Hoje dá por quê? Por causa dos satélites Então ele está mostrando Aqui irmão Sinais Depois de 1948 Eu sei que Para os preteristas Da escatologia Consumada Que diz Que tudo já se cumpriu É difícil de acreditar nisso Porque eles estão cegos Porque eles endureceram o coração Eles não querem abrir o coração Eles são orgulhosos Soberbos Eles não querem abrir o coração Para entender a escritura Esse é um problema sério Do ser humano Irmão É achar que já sabe tudo Eu estou sempre disposto Irmão A aprender E eu estou sempre aprendendo Quantas vezes eu percebi Que uma coisa estava errada E eu acertei Quantas vezes eu percebi Que algo estava sendo dito De forma equivocada E a gente consertou Agora nós vamos endurecer o coração Porque a gente já pregou De uma vez deste jeito Aí agora não Eu não posso ir lá pregar De outro jeito Porque eu já preguei Daquele jeito Prevolta e fala para a igreja Irmão Estava errado Eu não posso ir lá para a igreja Eu não posso ir lá para a igreja Eu não posso ir lá para a igreja